E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Eu sou Marcelo Aponte, seja bem-vindo aqui ao canal Marcelo Tech. Se você ainda não for inscrito aqui, já te convido você a se inscrever clicando no botãozinho grande que tem ali embaixo escrito inscrever-se e ativar as notificações para você não perder nenhum dos vídeos que está acontecendo aqui, tá? Cada vídeo melhor que o outro, modéstia a parte, tá? A gente está tentando retomar aí 2019 com vídeos mais periódicos, né? Mas galera, voltando aqui ao título do vídeo, que é como você vai configurar o seu roteador utilizando o seu smartphone, tá? Mas para isso, eu estou aqui com o D-Link N150. Por quê? É o DIR 608, é o modelo dele aqui, ó. DIR 608, nossa. O modelo dele aqui, ó. DIR 608. Não sei se você vai pegar a foca aí. Beleza. Esse é o roteador que a gente vai configurar aí. Por que eu escolhi esse roteador? Por dois motivos principais. Primeiro, barato. Muito barato, galera. A faixa de preço deles varia de R$50 a R$80 esse modelo aqui. O segundo motivo é que ele tem o modo repetidor. Ou seja, eu não vou precisar de cabo para conectar ele na minha rede que eu já tenho aqui. Eu vou usar ele como um amplificador. E como que eu vou configurar ele utilizando só o celular? Porque eu vou conectar ele via Wi-Fi à minha rede que eu já tenho e vou aumentar o sinal dela. Essa é a vantagem dos roteadores que têm escrito modo repetidor, tá? Antes do esclarecimento, galera. 150 megas por segundo. É esse aqui, ó. 150 Mbps. Muita gente, quando vai comprar um roteador, às vezes até vendedores se equivocam. Mas eles dizem que isso é o alcance. Que isso aqui seria 150 metros. Não, galera. Isso é a velocidade, tá? 150 megas por segundo é a velocidade máxima que ele vai alcançar. Então, quando você for comprar, não... Ah, eu tenho aqui um roteador de 300 metros. Aí você vai lá e está 300 Mbps. Não é metros. O que vai mandar a distância do seu roteador é isso aqui, ó. A antena. No caso, esse aqui, a antena dele é de 5 dBi. É uma antena razoável. É uma antena mais ou menos um tamanho bacana. Quanto maior o dBi, mais longe ele vai poder mandar. Mais forte vai ser o sinal, beleza? Mas, tá. O modo repetidor, galera, ele vai pegar o sinal da minha internet e vai amplificar lá. E como ele tem esse modo repetidor, não preciso puxar um cabo direto do meu roteador principal até ele, entendeu? E eu vou configurar ele direto pelo celular. Essa é outra praticidade que eu achei nele. Ó, ele vem bem assim, ó. Simples. Ele tem três portas, que já é o roteador. A antena dele de 5 dBi, como eu falei, ela tem cerca de uns 20 centímetros, mais ou menos. 15 a 20 centímetros. Quanto maior a antena, aí sim, maior o alcance. Se ele tiver mais de uma antena, melhor ainda. Esse aqui, cocei de 150 MB, ele só tem uma antena, tá? Nós vamos ligar ele e vamos fazer aí a configuração dele do modo bem simples, pelo celular, como que você faz pra você configurar ele, ok? Então, bora pro celular agora. Beleza, pessoal. Então, eu tô aqui agora com o roteador, ele já tá ligado. Como eu falei, tem aqui os LEDs, indicadores de energia, né? De ligado, do Wi-Fi. Aqui seria o da internet. O 1, da porta 1 e da porta 2, tá? Aqui atrás ele tem a porta 1, a LAN 1, a LAN 2 e o do cabo onde seria conectado o cabo de internet. Só que no caso aqui, a gente vai ligar ele pela Wi-Fi. Eu aconselho sempre, quando você for configurar um roteador ou um modem, que seja, sempre resetar ele primeiro, antes de você iniciar qualquer configuração, tá? Então, eu tiro o cabo de energia, aperto o botãozinho de reset e coloco o cabo de energia novamente. Agora, eu aguardo aqui um pouquinho, uns 15 segundos, mais ou menos, com o dedo pressionado no botão, tá? Aqui de reset, mantém pressionado. Tem uns que você não precisa fazer isso, tirar a energia e colocar novamente. Tem uns que é basta você pressionar o botãozinho de reset durante alguns segundos, que ele vai resetar. Ele acendeu as luzes, tem que esperar ele acender e apagar todas, tá? Vamos ver aqui se ele vai apagar todas. Agora, eu soltei aqui, vamos ver se deu certo. Aí, ele acendeu, piscou as luzes, ele se resetou. Agora, vamos deixar ele aqui no canto e vamos para o celular. Aqui no celular, a gente vai fazer a busca de rede e tem que aparecer a rede com o nome do roteador. Notem, pessoal, que embaixo de cada roteador, ele tem uma etiqueta aqui que tem as informações, tá? Aqui, ó, ele tem aqui, ó, WPSPIN, que é uma senha, senha para você conectar nele. E ele também tem aqui, ó, como que você vai acessar ele. Aqui embaixo, aqui tem uma etiquetazinha que tem escrito aqui o número do IP, o usuário, que é admin. Todo roteador, ele tem essa etiqueta, quando ele é novo, ele vem com a etiqueta embaixo, mostrando o nome da rede e a senha, beleza? Então, vamos lá. Esse modelo específico, pessoal, eu vou configurar ele desse jeito. Mas tem um outro, se você tem o seu modelo aí, você tem dúvida, comenta aqui embaixo, que eu vou estar procurando aí um jeito de te ajudar a configurar ele, tá? Então, tá, ó, conectado aqui, eu vou clicar nele, conectou, ele já abriu aqui o endereço. Mas caso ele não abrisse, uma vez eu estando conectado, como que eu faço para saber qual que é o número do IP que eu vou entrar? Como que eu vou configurar meu roteador? Você vai puxar aqui a sua barra de Wi-Fi aqui, você vai aqui nas conexões de Wi-Fi do seu aparelho, dependendo do seu modelo, né, claro. Isso aqui varia muito, deixa eu focar aqui. Então, eu vou aqui, ó, vou aqui na minha conexão de Wi-Fi, aí eu venho aqui, ó, é, gerenciar redes Wi-Fi salvas, aqui. E quando eu clicar aqui, ele vai mostrar aqui, ó, o meu endereço de IP, vamos ver se pega o foco aí, ó. Ah, cara, pronto, é aqui, ó. Aí você vai abrir as configurações da rede e vai aparecer aqui, ó, 1926811.2. Normalmente, o endereço de todo o roteador, ele é o final 1, tá? Então, com isso aqui, você vai aqui voltar. Você vai abrir aqui o navegador, né? Você viu lá qual era o IP que estava ali embaixo, você vai abrir o seu navegador e você vai digitar aquele endereço que está lá, 1926811.1, que é o endereço que está embaixo do roteador. Esse modelo em específico, ele já abriu essa configuração aqui. Caso não tivesse aberto, ele iria pedir o usuário e senha, que seria aquele admin, né, que tem lá embaixo e a senha que tivesse lá embaixo também. Esse aqui é bem fácil de configurar. Eu vou configurar aqui o nome da rede para ele. Então, aqui, no Wi-Fi, vou digitar aqui o nome da rede que eu quero. Então, vou pôr aqui, Marcelo Tech, vai ser o nome da minha rede. Deixa eu pôr aqui, é T maiúsculo, Marcelo Tech, então CH. E a senha eu vou colocar de um ao oito, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, até o oito. E vou clicar em salvar e conectar. Ele vai salvar a rede e já vai conectar aqui nela. Ele vai vir aqui na rede, ó. Você vai ver que já vai aparecer aqui agora a rede Marcelo Tech. Vamos ver, ele está reiniciando. Você viu aqui que as luzinhas apagarem e acenderem novamente. E agora vai aparecer aqui o nome da minha rede, Marcelo Tech. Vou clicar nela e vou digitar agora a senha que eu configurei ali. Por enquanto, eu só configurei a rede. Ele ainda não tem internet. Beleza, ele está configurado. Agora aqui, ele pediu usuário e senha. Lembra que embaixo do roteador tem escrito admin, né? Que é o usuário e a senha é em branco. Então, eu vou deixar em branco. Login, pronto. Entrei. Aqui ele está mostrando a conexão One, tá zero, zero, zero. Porque não tem nenhum cabo ligado lá naquela porta One. E nem vou usar ele. Eu vou usar ele como repetidor. Então, para usar ele como repetidor, eu vou vir aqui em wireless. Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu venho aqui, ó. Desse lado aqui, tem aqui, ó. Repetidor wireless. Vou clicar aqui. E agora, aqui ele vai fazer a busca da rede. Aqui, repetidor habilitado. Marca aqui nesse quadradinho. E vou aqui em site survivor. Deixa eu ver site survivor. Tá? Eu vou clicar aqui e vou aplicar. Vou clicar em site survivor. Ó, o modo DHCP está de jeito nenhum. Repetidor, tipo, se eu repetidor, tenho certeza? Sim, quero sim. Agora, tem que aguardar. Ele está fazendo a busca de rede. Ele vai fazer a busca aqui, ó. Daí vem aqui, ó. Ó, pesquisando. Não interromper tantos segundos. Pronto, ele terminou. Ele achou essas duas redes. Android AP e Eliano Xavier, que são as redes aqui. Próximo caso. Eu quero essa aqui, que é a minha rede. Tá? Android AP. Então, marco aqui, ela. E vou em próximo. Cliquei em próximo. Agora, eu vou o quê? Eu vou digitar a senha da minha rede, tá? Já está aqui ela. Agora, eu vou aqui em próximo. Posso só clicar em próximo. Se esse IP aqui, ele não pode ser igual ao IP da minha rede. Mas, normalmente, nunca é. Então, você pode já clicar em próximo. Em concluir, aliás. Cliquei em concluir. Pronto. Agora, é só aplicar. Agora, ele vai reiniciar. Ele apagou aqui o sinal. E agora, ele vai voltar e vai sozinho já conectar na minha rede Wi-Fi. E vai mandar o sinal do Wi-Fi na minha rede normal, tá? Então, vamos esperar ele abrir e ligar novamente. Tá? Ele está reiniciando. Deixa eu baixar aqui um pouco o vídeo aqui da tela para ficar melhor para visualizar. Beleza. Ele reiniciou. Vamos fazer a busca de rede aqui Wi-Fi novamente para ver se vai aparecer. Ok. Já apareceu aqui o Marcelo Tech conectando. Verificando a qualidade. Conectado. E começou a cair já as mensagens, ó. E agora, aqui já tem internet, quer ver? Vou digitar aqui a página do Google. E pronto. Já tem a internet aqui. Então, agora, ele está repetindo o sinal. Eu estou conectado nele e ele está repetindo. Se vocês tiverem alguma dúvida, pessoal, comenta aqui embaixo nos comentários aí. Que eu vou ter um prazer de responder a todos. Valeu? Bem, pessoal. Espero ter ajudado vocês aí com esse vídeo. Desculpa aí pelo tamanho do vídeo que ficou bem longo. Mas só que eu tentei explanar o máximo que deu em pouco tempo. Mostrando como que funciona a questão de roteadores, repetidores. Como que você configura. A questão de alcance deles. Como que funciona, beleza? Então, se você gostou desse vídeo, já deixa um like aí. Se não for inscrito aqui, se inscreve para acompanhar. Que a gente sempre está trazendo vídeos bem bacana aqui, tá? E me segue nas outras redes sociais. No meu Instagram, principalmente, beleza? Porque lá sempre eu estou postando algumas coisinhas. Umas dicas. Algumas coisas assim, beleza? Meu nome é Marcelo Apontes. Esse é o canal Marcelo Tech. Fiquem todos com Deus. Fui! Fui! Música Música